E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento, hoje pessoal é traje pra vocês aqui cara, um pack de trajes insanos cara, insanos pra vocês com calça do tron, com jaqueta, com roupa do tron de cima, cara, vai ser o bag loucura aqui o traje pro recruta cara, recruta é, parece que eu esqueci do recruta, não esqueci não gurizada, o recruta pode ser seu. Gurizada, primeiro traje que a gente vai montar vai ser um traje com escuba azul, aquela roupa de mergulho, primeiro gurizada, vamos rapidão aqui ó, nós vamos no jaqueta de trabalho, colocamos a número 9 tá, jaqueta de trabalho, essa número 9, esse traje vai ficar insano, cara, azulzão cara, camisetas por dentro gurizada, nós vamos colocar número 55, camiseta digital, ok, muito importante gurizada, agora velho, pra ficar uma calça digital azul, meia na canela, a gente vai em legs e coloca essa leg militar neon número 16, ok? Essa 16 aqui, cara, essa calça vai ficar muito louca, gurizada, esse traje vai ficar show. Gurizada, como eu quero transferir bota do tron para esse traje, eu vou colocar essa militar aqua, ok? Vocês já sabem que é a bota número 2 aqui, das botas, ok? Militar aqua, essa aqua aqui, que é as botas de transferência, quando você coloca ela, o traje não vai aparecer lá, porque você tem que transferir no porco fardado. Gurizada, importante, corrente, vamos botar 31, a divx ouro, tá? Essa corrente que vai fazer o bag lá, de colocar o colete, o colete tático aquele, e a luva de lã preta, ok? Gurizada, isso aí vai fazer as algemas, ok? Traje 2, gurizada, tá aí, pra vocês, vai ser o outro escuba, valeu? Vai ser o escuba vermelho, mano, esse vai ser da hora. Gurizada, em legs, vamos colocar essa número 13, que vai dar uma calça, é, uma calça camuflada, meia na canela digital, a cinza, ok? Digital cinza, não é camuflada, ok? Gurizada, a camiseta é a mesma, o que vai mudar, velho, vai ser essa jaqueta de trabalho aqui, que vai ser azul, valeu, é o que vai mudar. A corrente segue a mesma, ok? E a bota, gurizada, segue a mesma bota, porque nós vamos transferir agora um sapato do tron vermelho, pra ficar da hora. Próximo, vai ser um traje de piloto, velho, muito louco, amarelo, ok? É, gurizada, é bem fácil de fazer isso daqui, ok? Tem certo, tem só um detalhezinho, tá? Eu vou em calças, gurizada, eu vou em calças de couro, e vou colocar essa número 13, ok? Que vai ficar uma calça do tron amarela, da hora, mano, traje muito louco, traje diferentão pra vocês aí, ok? Gurizada, vamos aqui, ó, em sobretudos, velho, vamos lá em sobretudos, vamos procurar aqui, bora, sobretudos, traje da hora. Ok? Sobretudos vai ser esse número 5, ok? Número 5, você veste ele, só que ele tá com capuz aí, veja o que ele tá, você tem que ir em estilo lá embaixo, e capuz e botar com, senão não dá certo, nós, vai ficar uma parte de cima de piloto amarelo, mano, show. Bota, velho, nós vamos em botas emborrachadas, e vamos naquela, cara, bota emborrachada água, tá? Militar água, que é a bota de transferência, porque nós vamos transferir a bota do motocross pra ir, tá? Macacão do motocross. Vamos fazer o escuba verde, escuba porque eu falo, fica aquela roupa de mergulhador por baixo, é muito da hora, mano, ok? Tá, isso vai mudar a camiseta pra dar o verde, vai mudar a camiseta e também vai mudar a jaqueta, tá? Camisetas por dentro, vamos lá, bora, deixa eu, cadê? Gurizada, esse aqui vai ficar insano, esse traje aqui, gurizada, vocês vão ver como vai ficar, vai ficar um dos mais legais aí, valeu? Vamos lá, vamos em camisetas, camisetas por dentro. Camisetas por dentro nós vamos colocar número 54, ok? Que é essa marrom aqui, digital marrom, ok? É, jaquetas de trabalho, gurizada, vamos na jaquetas de trabalho, ok? Jaquetas de trabalho, vai ser agora essa número 10, aberta areia, ok? Com corrente, divx, não esqueçam, tem que estar com a correntezinha aí pra poder bugar o colete. Gurizada, a legging, cara, a legging vai ser essa legging marrom laranja, número 14, vai dar uma calça verde meia na canela, digital, mano. Coisa de louco, coisa maluca, mano. E a botinha pra transferência que eu já falei pra vocês. Gurizada, esse traje vai ficar muito louco, vocês vão ver todos agora. Essa piloto azul, cara, fica a parte de cima piloto com uma calça esportiva digital, mano. Olha que da hora. Gurizada, vocês vão em bermudas, ok? Vamos lá, bermudas, vamos, bebê. Bermudas e coloca essa número 1 aqui com renda cinza, que vai dar uma calça esportiva digital. Vai ficar da hora, ok? Esse aqui é a bermudinha, valeu? Gurizada, nós vamos sobretudo, de novo, ok? Sobretudo, mesmo esqueminha do capuz, gurizada. É o mesmo esquema do capuz, vamos, sobretudo, vamos pegar esse azul petróleo número 10. Parcar azul petróleo número 10 com o capuz. Não esqueçam do capuz. E a botinha, vocês já sabem, porque nós vamos colocar um tênis do trono azul. Olha que da hora que vai ficar, gurizada. Depois vamos ver o resultado lá, vou ensinar vocês como é que faz. Próximo traje, gurizada, vai ser um pretão trihárdico bem, bem, bem normal, valeu? Bem normalzinho. A diferença é o seguinte, que ele vai estar com uma pistolinha, ok? Vai estar com uma pistolinha, show, tá? Esse é o pretão. Depois, se vocês gostarem, eu boto pra vocês. É a camisa militar, tá? Aquela digital, ok? E depois eu mostro pra vocês se vocês gostarem. Eu acho que o pessoal não vai gostar, mas se gostarem, depois vocês perguntam nos comentários que eu ensino a fazer. Agora, gurizada, um muito legal agora, tá? Esse aqui é com camisa do tron e colete por cima. Que da hora vai ser esse, gurizada. Esse vai ser Piccate Fly, ok? Nós vamos em camiseta por dentro, camiseta digital azul, ok? Nós vamos em colete de motoqueiro, eu vou colocar o número 49. Que é esse, aquele que tem as etiquetas, ok? Gurizada, nas calças, gurizada, pra ficar uma calça de equipe, cara. Pra ficar uma calça meia na canela preta, a gente vai em calça de serviço e coloca essa daqui. Se você quiser um tênisinho de pano, coloca a bota surrada preta. Mas como eu quero uma botinha pra ficar pesadão, eu vou deixar essa que fica automático mesmo, tá? Essa bota que fica automático mesmo. As luvas, eu vou colocar as luvas de transferência, lembra? Luva de transferência, número 4. Por quê? Porque eu vou botar umas luvas no macacão aqui de motocross, ok? Esse vai ficar da hora. O próximo traje também, gurizada, vai ser esse daqui que vai ficar show, tá? Vou mostrar pra vocês o resultado. É a mesma coisa, vai mudar a camiseta, tá? Esse daqui vai ficar o seguinte, mano. Esse daqui vai ficar um colete laranja por cima da camisa do Tron amarela. Olha que da hora. Com calça cinza, tá? Digital. E vou transferir um sapato do Tron amarelo pra esse traje. Vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ser um traje vulcano da hora pra vocês, ok, gurizada? Então só muda a calça e muda a camiseta por baixo. E o resto segue o mesmo. Tá aqui os trajes pra vocês, ó. O escuba azul, vou bugar. O escuba vermelho, vou bugar tênis também nele. Esses dois eu vou bugar tênis, um de cada cor. O piloto amarelo, tá? Que vai ser da hora, tá, gurizada? Esse vai também... Só que esse aqui eu vou passar a bota do motocross pra ele. Não vai ser do Tron, ok? Esse daqui é o escuba verde, ok, gurizada? O piloto azul aqui, que eu vou bugar um tênis do Tron azul. Vou passar pra ele, ok? Tá? O pretão, que vai ser o próximo aqui, tá, gurizada? Com camisa digital por baixo do colete e essa jaqueta de couro por cima, ok? O Tron amarelo, ok? E o Tron que vai ficar laranja. Eu vou mostrar pra vocês depois lá. Valeu, gurizada. Aqui vocês já sabem, ok? A gente vai em modo criador e vamos criar uma corrida terrestre. Gurizada pelona. É... Eu não vou dar corte, tá? Vou fazer aqui a corrida pra vocês. Eu quero explicar o seguinte. Gurizada, é o seguinte. Pra poder bugar, vocês viram que só um traje não vai ter que bugar. Então, gurizada, quando a gente cair na sessão, esses trajes não vão aparecer. Por quê? Porque a gente tem que desbugar no corpo fardado. Eu vou explicando aqui enquanto eu vou fazendo a corrida, tá? Vocês já sabem, tá? Bota qualquer descrição. Ok? Tira a foto. Aqui, normalzinho. Número dos jogadores sempre 2, ok? Aqui não muda aqui. É ponto a ponto. Valeu. Pode voltar. Colocar o acionador aqui, ó. Tá? Qualquer lugar aqui pode colocar. Ok. Coloca o acionador. A câmera do lobby, tirar qualquer foto. Sem frescura. Valeu. Sem frescura aqui. Checkpoints. Agora é só colocar. Aí, gurizada, tem que ter no mínimo 1km, tá? Eu coloco sempre 15, 20 checkpoints. Eu vou colocando aqui pra explicar pra vocês. Gurizada, o pulo do gato agora pra gente poder transferir. O que que acontece? Quando a gente cai no porco fardado lá e coloca a roupa do rabo quente pra transferir o sapatinho, a roupa do tron, você tem que botar uma vez pra direita pra bugar aquele traje com a cor certa. Se você passar pra dois trajes, já buga tudo. Então, o que que vocês vão fazer? Presta atenção. Enquanto eu coloco os pontos aqui, o que que vocês vão fazer agora, gurizada? Gurizada, vocês vão, tá? A gente vai cair na sessão, os trajes vão estar tudo escondidos, porque a maioria só tem um aqui que não tem transferência. O que a gente colocar bota da aqua ou aquela luva de transferência, ele não vai aparecer. Ele não aparece. Só aparece no porco fardado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente, na sequência, a gente vai desbloquear o primeiro. O primeiro vai ser o azul, tá? Eu vou colocar o tênis azul. Agora eu vou explicando pra vocês aqui, gurizada. Eu quero explicar isso. Eu vou testando aqui e vou explicar pra vocês. Gurizada, você não pode se perder. Agora, pra... Por que que acontece, gurizada? Quando a gente salva muito traje pra transferência, muito traje pra transferir coisa, e aí você quer transferir, digamos, você quer transferir o sapato do trono azul pro segundo uniforme. Lá dentro do porco fardado, você vai passar duas vezes, você não vai conseguir. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai desbloquear o primeiro traje. Mas como fazer isso, sargento, se tem tantos? A gente vai desbloquear o primeiro, ok? A gente vai desbloquear o primeiro no porco fardado, que é o azul, se eu não me engano. Eu acho que é o azul, tá? E eu vou colocar o... Vou colocar o macacão de rabo quente azul. Vou entrar no porco fardado. Vou colocar uma pra direita, que vai ser o primeiro traje. E aí, vou desbloquear ele, né? Quando eu cair na seção, eu salvo ele lá embaixo. E agora eu vou explicar pra vocês, gurizada. Eu vou explicar pra vocês melhor agora. Valeu. Gurizada, é o seguinte. Fez isso aqui. Vai aqui em GTA 1, é... Trocar personagem, ok? Isso aqui vocês não têm dúvida. Vai trocar personagem. Eu vou fazer sem corte pra vocês entenderem. Porque o pessoal fica perguntando a mesma coisa sempre pro sargento. Eu quero que vocês entendam, ok? Gurizada, muito cuidado aqui, ó. Façam duas vezes. Olha a roupa que eu... Eu peguei o mal vestido, tirei o boné e o óculos pra não bugar, tá? Eu sempre faço isso, é a superstição. Cuidem bem agora quem vai levantar a placa, velho. Olha lá. Esse levantou a placa? Não. Eu vou excluir esse. Entendeu? Confirmei isso. Digita excluir aqui. Valeu, gurizada. Digita excluir. Eu estou no Xbox One, mas é a mesma coisa pro Play 4. Agora, gurizada, fique apertando aí full time o B. Aqui no Xbox One é o B. E o bolinha se for no PS4. Vamos que vamos. Ai, apertando, apertando, apertando. Os atos a gente tava de emissão, voltou hoje. Ok, tô meio cansadão. E o Lay ontem fez um... Ó, tá? Vamos cair no modo história. O Lay fez uma live show da nova DLC com os novos carros pra vocês. Obrigado, Lay. Tamo junto. Cara, não sei o que seria de mim sem você, meu irmão. Obrigado pela essa força toda aí. Seguinte, gurizada. Sem dúvidas agora. Quando cair no offline, não deixa nem mexer. Já vai jogar GTA Online e ir. Vamos lá. Sem dúvidas, né, gurizada. Aqui não precisa ter dúvida, não. Vamos que vamos. É... Vamos lá. Já vou apertando aqui o start. Aqui, ó. Já vou apertando start, 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 start. Não foi ainda. Start, start. Aqui, ó. GTA Online. Ó. Não. Não escolher. Jogar GTA Online e ir. Valeu. Gurizada. Então, eu vou cair na sessão agora. Como é que eu sei se transferiu ou não, se não vai aparecer, sargento? Porque eu botei nome. Se tiver os nomes dos trajes lá, é porque já transferiu, gurizada. Não tenha dúvida disso, porque já transferiu o traje. Valeu? Só que nós vamos desbloquear o primeiro, salvar lá embaixo quando cair na sessão, apagar o primeiro para sempre, gurizada. O da direita é seu primeiro traje. Se não for, você não vai conseguir bugar a cor certa. Não vai conseguir bugar, vai passar trabalho. Agora eu vou explicar para vocês, mostrando como eu vou fazer isso para ficar mais fácil para vocês. Gurizada, dica insana do sargento. Gurizada, eu queria mandar também um abraço ao Manenoc, só eu e o Manenoc aqui dos canais BR que estamos, cara, estamos metendo esses trajes insanos aqui do modo criador. Por quê, cara? Porque é fácil, gurizada. Porque não está problema. Gurizada, se você tem dois personagens upados e, cara, é só vender, escolhe um personagem para você botar o traje, é só você vender tudo o que ele tem, ok? Se for contar moda, a gente nem vai fazer muita diferença aí, velho. Vende todos os carros, vende tudo, porque você vai excluir o personagem, gurizada. Você não vai perder nada a não ser um traje. Você escolhe um traje e você não quer perder todos. Se tem um traje que você gosta, no seu principal, escolhe ele para vestir e quando voltar na sessão é só salvar ele lá, tá? Esse que eu expliquei no outro vídeo. Mas o personagem secundário, esse que a gente montou para passar do feminino para o masculino, esse você vai perder tudo, você vai excluir ele. Você vai excluir, então tudo que tem nele vai embora. Menos o dinheiro que está no banco, que vai ser também do primeiro personagem, entendeu? Você tem que vender tudo, se tiver alguma coisa upada, algum carro comprado. E colocar o dinheiro no banco, valeu? Gurizada, vou cair na sessão aqui agora. Eu nem dei corte porque eu quero explicar para vocês essa maneira de salvar. De poder transferir certinho. Todos os trajes tem transferência menos um. Um, só um vai aparecer, que é o preto aquele, tá? Que é o que eu falei para vocês. Que vai ser um preto basicão, com meia na canela, só que com calça de combate, né? Seria meia na canela, mas como vai estar com bota, fica com uma calça de combate. Com pistola pretão. É, trajezinho trihard aí para vocês. Trajezinho preto, trajezinho de noite, cara. Show. Estamos voltando aqui na sessão, gurizada. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais comprido, valeu? Desculpem não ter live hoje, hoje eu vou descansar. Valeu? Estamos chegando a 40 mil, velho. Falta pouco, vai. Se inscreve aí, gurizada. Vamos chegar a 40 mil. 40 mil inscritos, nunca que eu imaginei. Estou aqui na sessão, gurizada. Agora vou em estilo aqui, vou dar uma olhada. Citar os nomes aqui, ó. Ó, escuba azul, salvou, mano. Escuba red, que é o vermelho, piloto amarelo, está tudo aqui, ó. Escuba verde, piloto azul, pretão. Ó, o pretão está aqui, ó. Está aqui o pretão, porque ele não tem nada de transferência. Está aqui, ó. Preto, trihardizão. É só botar uma máscara, um capacete e está com pistola, bugado. Gurizada, a diferença é a seguinte. Se vocês botarem camisa digital azul, vai ser com pistola. Se vocês botarem camisa por dentro, digital azul, vai ser com radiozinho. Entendeu? Essa é a diferença. Fica a dica para vocês aqui. Valeu? Gurizada pelona. E aí, gurizada, voltando aqui para a loja. Vou mostrar para vocês como fazer a transferência agora, gurizada. Tá? Gurizada, eu vou aqui, ó. Vou gastar o dinheiro do recruta, que é pouco, cara, porque é caro. Eu vou em rabo quente. Como o primeiro é azul, eu vou colocar um traje aqui, ó. Do rabo quente azul. Vou tirar o capacete. Vou tirar o capacete. O primeiro traje é o escuba azul, tá? É o primeiro traje, o escuba azul. Eu sei que se eu botar para a direita, vai ser ele. Eu vou em serviço, jogar serviço criado pela Rockstar. Vou em missão competitiva e vou no porco fardado. Vou ver se eu vou achar alguma aqui já de primeira. Valeu? Se eu não achar aqui, eu vou dar um cortezinho no vídeo. Então, gurizada, eu coloquei o azul porque eu sei que o primeiro traje é o escuba azul. Que eu coloquei a bota aqua. Eu quero transferir o sapato do Tron azul para o traje. Então, eu peguei azul e eu vou ter que botar... Eu vou nascer lá com o traje atual e que vai ser esse, né? Que eu coloquei agora, que é o do Tron. Eu vou ter que dar um toquezinho só para a direita para entrar no primeiro traje. Se eu dar dois, tipo, eu quero botar o azul no dois. Já não vai dar certo. Tem que ser sempre no primeiro. Então, eu vou explicar para vocês agora, ó. Para não ter erro, para vocês fazerem bastante traje. Ei, entrei com o favelado aqui, camarada. Camarada do comando, já dei primeira, velho. Obrigado, favelado. Eu nem estou em grupo aqui, estou diena no microfone. Grande abraço, favelado. Me ajudou aqui, cara, no vídeo, cara. Show, favelado. Tamo junto, mano. Do DSGT, DSGT aqui, cara. Como? Sempre na loucura. Valeu. Ele também está buscando um traje. Vamos ver se ele está online aqui. Eu posso chamar? Não, não está online. Ele deve estar offline, mas jogando. Acho que eu não sei se eu tenho ele. Depois eu vou adicionar aí, mano. Tamo junto. Curizada. Cuidar sempre. Posse do jogador. Mesmo que você não seja de rosto, tem que cuidar se é posse do jogador. Ok, olha aqui, ó. Atual, um para a direita. Olha aqui, ó. Olha que da hora o traje. Olha que da hora o traje. Vou dar ponto para jogar aqui. Curizada. Só vai dar certo. Deu passar a cor certinha. Se for o próximo da direita, ok? Se for o próximo, se for o primeiro traje. Sempre tem que ser o primeiro traje. Mas como é que eu vou fazer com os outros, sargento? Para que eu vou explicar de novo para vocês, mostrando aqui na sessão. Valeu, gurizada. Vamos que vamos. Olha que da hora. Olha aqui, ó. Transferiu o sapato do Tron. Olha ali, ó. Calça azul digital com escuba, com cara, com tudo, com algema, com colhete. Olha que da hora esse traje. Então, agora para salvar, eu vou em estilo, vou em acessórios, coloco uma máscara, um respiradorzinho e saio pelo celular. Gurizada. Sem dúvidas aqui, tá? Sem dúvidas aqui, gurizada. Então, se liga, gurizada, ok? Sempre tem que ser o primeiro da direita. Sempre o primeiro. Agora, como é que eu vou... Sargento, como é que eu vou bugar outras coisas, outras cores, para sempre aquele ser o primeiro? Vou explicar para vocês agora. Como eu vou fazer e aí vocês façam igual que não vai dar erro. Vocês vão conseguir salvar capacete. Não vai ter problema do capacete não colar na cabeça. Tá, gurizada? Gurizada, aproveite, cara. Gurizada, esses são os trajes mais fáceis de fazer da face da Terra, mano. É o modo criador mais louco do planeta. Eu não tenho saco para aquele que o pessoal faz lá no... Que é o modo diretor, gurizada. Sinceramente, vai para um lado, pega a pomba, larga a pomba, solta a pomba. Ô, pomba rola, pomba voa. Pega o cara. E aí vai para a rola. Aí vai para a pomba. E aí daqui a pouco, começa... Aí depois de meia hora, uma hora, começa a desbloquear os trajes. Só aquele traje zoado. Tem que ver a máscara certa. Sinceramente, gurizada. Eu, ó, tenho que dar um salve grandíssimo para o mano Enoque fazer essa porra, mano. Eu não tenho saco para essa porra. Eu acho que não vale a pena. Quer dizer, vale porque quem quer calça branca, aquelas calças meia na canela. Cinza, branca, essas paradas, vale a pena. Só que eu não consigo fazer, mano. Eu, sinceramente, meus trajes... Eu estou fazendo esses aqui. Eu estou montando. Eu pesquiso. Faço testes, ok? Para fazer os melhores para vocês. Esse aqui é fácil, mano. Esse aqui até o sargento consegue. Imagina você se não vai conseguir, mano. Valeu. Gurizada, é meio demorado mesmo aqui. Está meio bugado a sessão. Mas eu queria explicar para vocês agora como é que eu faço para salvar. Vou mostrar para vocês. O vídeo vai ficar um pouco extenso. Mas é bem explicado, tá? Para vocês não perguntarem, não enxerem. Gurizada, assistam o vídeo completo. Por favor, gurizada. Cai na sessão aqui, tá? Com o nosso recruta. O recruta não tem grana, não tem muito dinheiro. Mas tem traje da hora. Cai na sessão como? Gurizada, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou correndo na munete aqui. Depois eu monto o capacete, boto as máscaras. E essa aqui não vai ter... Gurizada, não vai ter... Eu não tenho motoclube, cara. Não vai ter mistério, gurizada. Vocês podem montar tudo pelo... Vocês podem montar todo o traje lá pelo telescópio. Porque não tem xadrez nesses trajes. As transferências não se perdem. Valeu? Vamos lá, gurizada. Tá aqui, ó. Entrei na munete, velho. Eu vou botar um óculos aqui, cara. Já aproveitar, ó. Deixa eu ver. Aqui não tem capacete, né, cara? Na munete. Não tem capacete. Eu vou botar um óculos. Já salvar com óculos. Vou mostrar para vocês. Vou botar um óculos esportivo aqui para depois. Colocar um capacete. Depois eu vou para a sessão mostrar o resultado para vocês. Ok? Vou colocar aqui, ó. Ei, que da hora que vai ficar esse traje. Gurizada. Agora, olha o que eu vou fazer. Agora, para sempre o primeiro eu desbloquear. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é você salvar esse aqui. Eu vou salvar no último slot. Lá no último slot eu vou salvar. Boto qualquer nome. Deixo assim mesmo. E agora, como eu já transferi, ele foi o primeiro, eu vou apagar ele. Olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no primeiro slot, que era ele que estava escondido. Ó, a escuba azul. Vou apagar. Que agora, o escuba red vai ser o primeiro. Eu vou pegar a roupa do tron vermelho e vai ser o primeiro lá no porco fardado. Show? Entenderam, gurizada? Tá? Pode ver que o resto está tudo escondido. Já salvei. Apaguei lá em cima. O próximo é o red. Quando você colocar para o lado, vai ser o vermelho. Então, você vai bugar certinho. Valeu, gurizada? Ó, apaguei. E o próximo vai ser o escuba vermelho. Sem. Tá? E vocês vão fazendo isso com todos. Vai salvando embaixo e apagando em cima. Valeu, gurizada? Tamo junto? Vamos voltar para vocês com a sessão com os trajes todos prontos. Com as minhas ideias. Aí vocês montem do jeito que você quiser. Valeu, gurizada? Tamo junto. Grande abraço. Volto com vocês. Já, já. Vou desligar a câmera aqui. Valeu? Gurizada Pelona! Voltando aqui na sessão, gurizada. Dá uma olhada aqui. Gurizada, tá aqui comigo? Eu gravei tudo sozinho. Mas o pessoal chegou aqui e quer aparecer, né? Tá o Panic aqui. Dá um salve aí, Panic. O Luquinhas, dá um salve aí. Salve, salve, gurizada. Gurizada, também tá o anjo morredor. Olha ali. Quer dizer, não dá nem pra ver ele, né, gurizada? Ele tá com traje... Ele tá com traje invisível, tá? Que ele tinha numa conta moded. E a gente libera lá no... Pra ficar com traje de morte na sessão. Já tinha ensinado no vídeo, tá? É só desbloqueá-la no iate, tá? Se mata lá dentro do iate. Faz um Paranauê. Fica com traje aí, valeu? Só que ele não pode passivar e não pode sair do magnata. Valeu? Gurizada, então vamos aqui, ó. Olha o nosso traje aqui, ó. O tron, gurizada. O que vocês acharam desse traje aqui, mano? Olha ali, ó. Montadinho pra vocês, ok? Tá? Gurizada, eu vou deixar embaixo aqui a fotinho da matriz. Pra vocês fazerem. Qual que eu tava fazendo no vídeo lá. Gurizada, vamos mostrar todos aqui pra vocês, cara. Montadinho. Olha o preto aqui, ó. Trihard. Bem simples, tá? Bem simples. Comer na canela. E, cara, com um coldrezinho ali, ó. Com um coldre. E por baixo... Por baixo da roupa aqui. Vocês podem ver que tem um colete, ok? E também tem ali, ó. A pistolinha. Que da hora esse traje, tá? Vou deixar pra vocês a combinação aqui. Gurizada, lembrando sempre que eu falei pra vocês. Vocês salvam e depois apagam lá em cima, tá? Eu expliquei pra vocês pra poder transportar certinho lá as botinhas do tron, ok? Pra não ter erro. Porque você só pode botar uma pra direita. Sempre só uma, senão buga. Gurizada, vamos mostrar todos aqui, cara. Olha o azul, tá? O azul, o piloto azul aqui, ó. Com botinha do tron azul. Show, tá? Trajezinho diferente aí pra quem quiser fazer. Tá aí embaixo a combinação, ok? Só traje insano hoje aqui. Cara, comemorando os quase 40k. Não sei se quando esse vídeo postar já não vou estar nos 40k. Mas se for, cara. Tamo junto sempre. Valeu. Gurizada, olha o verde. Que da hora é o verde, gurizada. Tá? Então sempre fazendo o que eu fiz pra vocês, ó. É o verdezinho. Sapato do tron transportado. Por causa da bota, aquela bota aqua que eu falei pra vocês que transporta. Combinando calça verde, colete verde com o sapatinho verde. Tá aqui pra vocês a fotinho. Vai ficar sempre aparecendo pra vocês aí, ok? Próximo, gurizada. Olha esse amarelo louco aqui, ó. De piloto amarelo com capacete. Gurizada, isso aqui é só uma ideia pra vocês, tá? Pra vocês montarem, depois eu vou mostrar pra vocês como é que eles ficam aí. Coloquei as botas de motocross, ok? Transportei, comprei motocross amarelo, aquela macacão de motocross amarelo. Transportei pro traje. Tá aqui, ó. Prontinho pra vocês. É só comprar o macacão de motocross amarelo. E ir lá no porco fardado e bugar aqui com esse traje, mano. Olha que da hora aqui, ó. O que que acharam, gurizada? Show esse aqui. Esse aqui é muito louco, mano, esse traje, mano. Próximo traje aqui pra vocês, gurizada. Olha aqui, ó. É o vermelho. Esse ficou three hardzão, mano. Olha esse vermelho também. Sapatinho do tron vermelho. Escuba vermelho por baixo. Coletão e... Isso aqui é uma ideia de como montar, tá? É uma ideia. Depois eu vou mostrar pra vocês como... Eu só transportei o sapato aqui. E depois a gente vai e bota o capacete que quiser. A máscara que quiser, ok? Como não tem xadrez, pode bugar direto no telescópio sem problemas, ok? Não sei se foi todo mundo, cara. Olha o azul, que da hora, mano. Olha esse azul, botei um capacete quatro lentes azul com óculos que combina. Com tênis azul, gurizada. Tênis do tron azul e algemas também, mano. Olha que da hora esse azul. Gurizada, espero que tenham gostado dos trajes, cara. Os trajes insanos pra vocês aí, tá? Ah, tem aqui, ó. Aquele que eu falei pra vocês, tá aqui, ó. O Vulcano, mano, que eu fiz, ó. Aquele amarelo. Com roupa do tron amarelo por baixo. Transportei o sapatinho do tron piscando junto. E colete laranja combinando aí com a máscara Vulcano laranja. E o capacete quatro lentes. Gurizada, o que que acharam desses trajes, velho? E aí? Tá show ou não tá show, gurizada? Tá show. Gurizada Pelona, muito obrigado ao Panic. Muito obrigado aí, ó. Tô aqui com o Recruta. Agora o Recruta tem traje moded, mano. O Recruta tem traje moded, ok? Ô, anjo, é o seguinte, cara. Ô, anjo, você foi todo o meu dinheiro, cara. Você foi todo o meu comprando os rabos quentes aqui, que são caríssimos. Gurizada Pelona, grande abraço a todos e até a próxima. Não deixa de dar like, valeu? Dá like aí, se gostar e dê traje. Gurizada, vou voltar a fazer traje na sessão. Mas tem que aproveitar. Gurizada, é o modo mais fácil que tem de fazer traje, mano. Olha que da hora. Quando é que você vai conseguir fazer um traje desse, mano? Pessoal quer meia na canela preta, meia na canela... Mas olha os meia na canela camuflado, que da hora. Com calça do Tron, com camisa do Tron. Que coisa show. Valeu, gurizada Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Mais um vídeo do canal. Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Morra alguém. Valeu, gurizada Pelona. O Recruta agora tem roupa moded. Valeu, gurizada. Tamo junto. Obrigado a todos. Tamo junto, gurizada. Agora é tretinha. Ih, tô sem munição. Minha nossa. Eita. Não, 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 não. Demorou, bebê. Demorou, demorou, bebê. Demora não. Valeu, gurizada Pelona. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.